O primeiro a ser detido foi o empresário Ricardo Cortelete. Ele foi preso no apartamento dele no bairro Itapuã, em Vila Velha. Ao ver a câmera, o empresário preferiu esconder o rosto. No apartamento também foi apreendido o documento. Perto dali, em Itaparica, foi detido o empresário Frederico Leone. No apartamento dele, fiscais analisavam documentos e revistavam o carro. Antes de ser levado, ele abraçou e confortou uma mulher. Já dentro da viatura, optou pelo silêncio. Você quer falar alguma coisa, Frederico? Quer se defender das acusações? Está sendo preso. Quer falar alguma coisa? Policiais e fiscais ainda visitaram estabelecimentos em Vila Velha e Vitória. A operação foi feita pelo Ministério Público, Secretaria de Estado da Fazenda, Receita Estadual e Polícia Militar. O foco foi desarticular e obter provas relacionadas a uma organização criminosa, que atua no setor atacadista e varejista de bebidas em todo o estado, e também em Minas Gerais e Rio de Janeiro. As investigações teriam começado depois que o empresário Rodrigo Leone divulgou o esquema numa rede social, antes de tirar a própria vida. Pelo Facebook, ele disse que não aguentava mais a situação e que tinha entrado num beco sem saída. Denunciou que havia um grande esquema de sonegação de impostos na entrada de vinhos e outras mercadorias no estado. Na internet, divulgou os envolvidos e a função de cada um. Além dos dois empresários, o objetivo da operação era prender mais quatro pessoas envolvidas e também o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão. De acordo com o Ministério Público, as operações fraudulentas no Espírito Santo podem chegar a 230 milhões de reais.